Salve salve rapaziada boemas e mais uma oportunidade, The Division de volta e este vídeo contém spoiler e o mesmo está relacionado ao término do game no modo campanha. Se você não tem interesse nesse spoiler, por favor, veja um outro vídeo do Bohemia ou procure um outro conteúdo, beleza? Não vou ficar chateado. Mas se você continuar, eu vou falar sobre a Damascus, a primeira arma high-end, ou pelo menos pra mim, a primeira high-end a fazer parte do meu arsenal. Vou mostrar pra vocês como conseguir e também como criá-la, tá? Então vamos lá, tá aí ó, 100% de todas as alas, tá? Vamos aqui ó, você que terminou as missões e tudo mais e chegou ao fim, digamos assim, zerou a parada, né? Você recebeu um diagrama e eu vou mostrar pra vocês aonde ele está e o que fazer com o mesmo pra que você tenha também a Damascus. Tá aí ó, estação de criação logo que você entrou à esquerda, diagrama de Damascus, tá aí ó, Damascus é uma arma avançada, uma arma high-end, é uma pistola. O dano dela vai de 4.386 a 5.060. Ali diz que eu não possuo recurso suficiente. E vocês verão ali embaixo, requisitos de recurso 0 de 5, 0 de 3. Então vamos criar, vamos conquistar esses recursos. Você vai descer a lista, tá vendo aí os itens amarelos, né? Itens avançados. E eu tenho ali embaixo peças de armas 22 para 5. Então, com os recursos que eu tenho, eu consigo criar até 4. Mas eu não preciso só de 4. Então vamos transformar itens azuis em itens avançados. Especializado para avançado. Peças de arma, eu tenho 77 para 5. Quer dizer que eu preciso de 5 peças para cada uma. Tá? Então vamos lá ó. Criei. Criei. E vamos que vamos ó. Criei mais uma. Vamos criar aqui ó. Agora vamos aqui ó. Peças de arma. Tá lá. 25 para 5. Agora eu consigo criar 5. Não é difícil não. Ó. Até ganhei uma conquista aqui ó. Mestre criador. Vamos lá. Criei umas duas, olha. Pronto. Fechou aqui. Deixa eu ver agora em ferramentas. Ah, ferramentas tá sobrando. Então vamos criar a quantidade necessária. Uma. Duas. Vamos lá. Três. Fechou. É uma dica básica para quem tá iniciando o game. Beleza rapaziada? Até para você se familiarizar com essa área de criação aqui. Agora eu tenho ó. 5 de 5. 3 de 3. E vamos criar a nossa damasco. Nossa primeira arma high end. Tá aí ó. Tá criada. Ela chegou com 4.837. Ela podia variar entre 4.300 e 5.60. 5.060. Vou mostrá-la aqui para vocês. Ó. Ela já tá no nosso arsenal. Depois eu vou lá para fora dar uns tiros. Para a gente dar uma olhada como ela é. Tá ali ó. Minha primeira arma high end. Espero que vocês também tenham essa primeira arma high end. Olha que linda cara. Olha que arma linda cara. Vamos ver os acessórios dela aqui. Vamos ver o que a gente consegue. Ué. Só o bico cara. Só o freio de boca. Mas tá tranquilo. Consegui elevar ali um pouco ó. Mas eu não vou colocar não. Não vou colocar não. Vou dar uns tiros nela lá fora. Para ver o que eu acho dela nesse primeiro contato. Vou só ver se ela tem até recoil. Vamos dar uma olhada. Tome cuidado lá fora. E é isso rapaziada. Vocês chegaram ao fim. Ganharam o diagrama. Tiveram contato ali com a estação de criação. Até para futuras criações. Eu já avancei no game. E vira e mexe eu volto ali. Olha. Ela é um pouco nervosa hein rapaziada. Ela é um pouco nervosa. Deixa eu ver aqui de perto. Olha o recolho dela. É numa vertical. Ela tem um pente com 15 cartuchos. Com 15 balas né. E é isso rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham curtido aí. Que vocês tenham terminado e conquistado a sua damasca. Eu vou ficando por aqui. Valeu demais. Valeu rapaziada. Muito obrigado aí pelo apoio. Vou ficando por aqui. Aquele abraço rapaziada. Aquele abraço rapaziada. Quando eu close my eyes... E aí... Obrigado.